Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. E o querido Murilo Fischer tem mais de 20 anos de história no ciclismo, desses, 13 como profissional. O cara participou de cinco Olimpíadas, sem contar das três grandes voltas, Válida da Espanha, Diário da Itália e Tour de France. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa figura. Na verdade, comecei a pedalar e o amor pela bicicleta continuou, tanto é que chegou um ponto da minha juventude que meu pai falou, Desi, tu quer fazer o que? Tu quer pedalar ou tu quer estudar? A responsabilidade é tua. Eu falei, não, eu vou pedalar. Então, me dediquei 100% à bicicleta e hoje eu vejo que, pô, fiz uma escolha perfeita. Na verdade, quando eu comecei a pedalar por brincadeira, criança, a intensidade foi ficando cada vez maior e chegou o momento que eu decidi ser ciclista. A partir desse momento, meu sonho era se tornar profissional brasileiro, morando em Brusque, Santa Catarina, era um sonho, mas fui... as coisas foram acontecendo naturalmente, na verdade. Fui me dedicando cada vez mais, pedalando. Prazer pelo negócio, prazer pedalar, prazer pela competição, pela disputa. E até que um dia fui convidado pra correr pra uma equipe diletante, uma equipe iniciante na Itália, diletante. Então, esse convite, lógico, foi aceito de imediato. Fui pra Itália, sozinho, no desespero. Lógico, uma estrutura lá perfeita. E falei, pô, cheguei a esse primeiro passo tão difícil de conseguir dar, agora eu quero ser profissional. Quero sair do diletante e quero ser profissional. Consegui, me dediquei, ganhei várias corridas nessa categoria inicial e consegui passar profissional, que, pô, pra um brasileiro é coisa, assim, muito difícil. A gente não tem cultura, não tem a tradição, mas consegui esse segundo grande passo e dali eu falei, meu negócio é aqui, vou aguentar, vou me dedicar, vou me esforçar ao máximo pra realizar, pô, tô realizando um sonho. Meu negócio é aqui mesmo, eu vou batalhar, vou aguentar as pontas aqui. Não é fácil, lógico, né? O ciclismo é um esporte de sofrimento, esporte de ao ar livre, sol, chuva, neve, a gente passa de 30 graus na montanha com neve chegando a menos 5, então, tudo isso foi uma grande experiência, lógico, hoje eu não sou mais ciclista, mas há os ensinamentos que o esporte, o que a vida, né, com desafio nos ensina, eu acho que a gente pode levar pro futuro. Não só a Tour de France, mas tem várias outras competições, centenárias, né, na Europa, desde Paris, Roubaix, a Giro de Itália, a Volta à Espanha, tive outras grandes 5 realizações, que foram participar de 5 Olimpíadas, né, de 2000 até 2016 no Rio, onde eu encerrei minha carreira. Então, foram momentos assim, não de vitórias, mas de grandes conquistas. O ciclismo é um esporte completamente diferente, porque é um esporte de equipe com vitória individual, né, é uma equipe de vôlei, todos ganham, o futebol todos vencem, mas o ciclismo é um trabalho de equipe, mas o campeão é um só, então é um pouco atípico, mas é isso aí, é esse sentido de trabalhar em equipe, essa... de não ser egoísta, né, de se dedicar a um objetivo da equipe, me fez, me ensinou muito. Eu lembro que desde sempre, desde sempre eu pedalei, né, então é aquilo que eu falo, é amor, sabe, tá no DNA, é não... eu sinto falta de pedalar, sinto falta, quando eu posso, eu vou trabalhar de bicicleta, quando eu tenho um tempinho eu pedalo, porque realmente é aquilo que faz falta pra gente e que é importante, então, é... tá sendo um momento sensacional. Algumas bikes são muito especiais, possuem muita história e um design super diferenciado. Vamos conhecer agora a Moulton, vamos lá ver. Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de um ícone dos anos 60, a bicicleta Moulton. A bicicleta Moulton foi desenvolvida por um engenheiro inglês chamado Alex Moulton, nos anos 60. Ele considerava que as bicicletas normais, elas eram difíceis de subir e descer, não dava pra homens e mulheres usarem, ele via vários problemas e começou a desenvolver uma bicicleta um pouco diferente, com rodas bem menores e um quadro totalmente diferente do que a gente conhece das bicicletas comuns. Ela foi lançada em 1962 e é considerada o maior marco depois da invenção da bicicleta de segurança, que é essa bicicleta como nos padrões de hoje. Uma das características interessantes da Moulton são as rodas pequenas, tá? O que isso traz de vantagem? Primeiro que o Alex Moulton considerava que você tem um desempenho melhor com as rodas pequenas, porque você tem menor a raça aerodinâmica, as rodas são mais resistentes e a bicicleta fica mais compacta. Isso ajuda muito na hora que você precisa colocar a bicicleta dentro do carro ou do trem. Então, essa característica principal das rodas pequenas com outras melhorias que ele colocou no seu desenho original, tornaram a Moulton uma bicicleta muito resistente, muito leve e muito veloz. Esse desenho original fez muito sucesso, ela foi vendida aos milhares na Inglaterra e em toda a Europa. Inclusive, a Raleigh, que é uma grande fabricante inglesa, comprou os direitos de produção desse desenho original. Produziu isso por muitos anos. Nos anos 80, ele recomprou os direitos da marca, da Raleigh e voltou a produzir a Moulton, só que com um quadro totalmente novo chamado de Space Frame. Qual a diferença desse quadro? Ele é todo feito entre liças, que dá mais leveza para o quadro e uma resistência sem igual. Essa Moulton dos anos 80, quando ela foi relançada com esse quadro Space Frame, ela manteve todas as características da Moulton original, ou seja, quadro baixo, rodas pequenas e suspensão dianteira e traseira. Tanto é que a Moulton ATB, que era uma versão off-road, é considerada a primeira mountain bike full suspension do mundo. Você deve estar se perguntando em uma bicicleta tão estranha, quadro baixo, rodinha pequena, não deve ser lá essas coisas para andar, né? Você está enganado. A Moulton, só para você ter uma ideia, ela é detentora do recorde de velocidade para bicicletas de postura normal. Ou seja, é uma bicicleta muito eficiente e ela é fabricada em várias versões, seja para passeio, seja para turismo ou até mesmo para uso em velocidade. Essa bicicleta que a gente está apresentando aqui hoje é uma Moulton TSR produzida pela Pestlin na Inglaterra sob licença. Ela é atual e é uma versão para cicloturismo. É isso aí. Ela tem bagageiro dianteiro, bagageiro traseiro, suporte para caramanhola, etc. Inclusive com um guidão drop para você fazer uma viagem mais longa e ter várias posições. Essa Moulton aqui, ela tem uma característica interessante que nem todas tem, mas ela pode ser separada. Tem muita gente que acha que a Moulton é dobrável. Não é. Ela é separável. Você tira esse eixo aqui do centro, destaca os cabos e ela se divide em duas partes, que facilita no transporte no avião ou mesmo no trem. O Alex Moulton faleceu em 2012, mas deixou como legado essa maravilhosa bicicleta. Prova que esse desenho é totalmente atemporal, existe um exemplar exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Se você quiser saber mais sobre a bicicleta Moulton, procure esse livro do Tony Headland ou, se quiser, escreva para a gente no cana com dois Ns, arroba ciclourbano.com.br. Valeu! No próximo bloco, vamos saber porquê e como a empresa Cometa está inovando no transporte das Bikes e seus busões. Fica aí, a gente volta já! A empresa Cometa resolveu inovar no transporte de Bikes em seus ônibus. Pesquisou muito e desenvolveu um novo sistema para colocar as Bikes dentro do bagageiro. Vamos lá conhecer? A ideia veio da nossa preocupação em olhar o transporte não só como um modal único, né? Olhar a necessidade do nosso cliente, que foi se apresentando, conversando com a gente, mandando sugestões, porque eles utilizavam a bicicleta tanto para ir para um destino e depois voltar de ônibus ou dentro do bagageiro para utilizar a bicicleta no destino. Então a gente viu essa necessidade do nosso cliente e poder prestar um serviço melhor para ele, né? A ideia do Hackathon foi uma ideia que a gente propôs junto com a manutenção, porque a gente propôs para eles o problema que a gente tinha para melhorar esse produto para o nosso cliente e eles deram a ideia de a gente fazer isso junto com a universidade. A gente procurou a UFSCar e propôs para eles esse desafio durante uma feira de bicicletas que teve em São Paulo no mês de agosto. Acho que foi um aprendizado para toda a cadeia, né? Foi um aprendizado para a gente como lidar com esse ambiente de inovação, proporcionar para a manutenção ter esse contato com a universidade, onde também teve uma troca de experiência dos dois lados, né? da nossa manutenção, por saber lidar com esses promissores jovens que podem vir trabalhar com a gente no futuro e deles também por participar de um projeto dentro do setor, ainda na universidade, né? Ter esse contato, porque como eles não podem fazer estágio, eles têm dificuldade de fazer estágio, eles têm que participar desses projetos. Então acho que foi uma contribuição para todos os envolvidos no processo. A maior dificuldade para transportar uma bicicleta é que dentro do bagageiro ela fica solta, né? Então a gente tinha que ter... Um dos programas que a gente colocou no Hackathon era como a gente conseguiria fixar isso de uma forma fácil para proteger a própria bicicleta e também a bagagem dos nossos clientes e também de uma forma segura, né? Para que fosse de fácil implementação em todos os nossos ônibus. A gente implica numa mudança de cultura porque a gente vai ter que olhar todo o entorno, né? Então quando a gente implementar essa solução, a gente vai ter que olhar também para as pessoas poderem avisar antes, para a gente preparar o material para utilizar na bicicleta. Então, e acho que também muda um pouquinho a cultura nossa, né? De olhar também esse transporte como uma coisa a mais que a gente está fazendo para o cliente. Porque no final todos nós aqui somos clientes e queremos ser tratados bem, né? No dia a dia. A ideia da implementação no primeiro trimestre do próximo ano, não consigo te precisar a data ainda, mas acho que o impacto maior é o impacto da conscientização, né? De que os modais sozinhos, eles não é aquilo que a sociedade busca e a próxima geração busca, né? Que é de complementariedade, é da gente ter o transporte coletivo para poder deixar menos carros circulando, fazer com que a sociedade pense de uma forma mais coletiva e menos individual. Então, quando a gente proporciona que a pessoa possa ter um transporte individual, utilizando um transporte coletivo, a gente está pensando na sociedade e acho que essa mudança de conscientização de cultura é o mais importante que a gente vê nesse projeto. É importante para a Cometa porque mostra o quanto a gente está preocupado não só em transportar a pessoa, a gente está preocupado com o cliente. Então, trazer esse tipo de inovação, falar sobre a necessidade do cliente, colocar isso na pauta da nossa manutenção e propor essas iniciativas para a sociedade, fazem com que a Cometa saia na frente no segmento, visando principalmente o cliente, que é a inspiração nossa, é o que a gente faz todo dia aqui. O jovem Bruno Paim é um exemplo de superação. O cara é ciclista profissional, mesmo sem ter os braços devido a uma má formação. Bom, ele também é um destaque no ciclismo sumato-grossense. Vamos lá conhecer? Eu também não sei quando eu comecei a andar de bicicleta, foi bem natural. Então, mas a primeira memória que eu tenho assim foi do primeiro evento de mountain bike que eu participei, que foi sofrimento demais, foi uma chuvarada, um barro, foi uma coisa sinistra, nunca tinha visto nada igual. Foi bem difícil. Quando eu comecei a praticar o mountain bike, eu não lembro assim quando eu andei de bicicleta, né? Mas quando eu comecei a participar de eventos, eu não tinha esse pensamento em virar um atleta profissional. Foi uma coisa muito rápida, eu acho que é, eu sou essa pessoa assim que tá brincando com todo mundo. Eu acho que foi por isso que foi tudo muito rápido, entendeu? Eu não fiquei focado assim, 100% em cima, eu quero aqui. As coisas foram acontecendo e eu fui achando bom demais e tô aí até hoje. Cara, andar de bike pra mim é tudo. Hoje, se eu ficar um, dois dias sem montar na bike é difícil demais. Dói, dói. Pra gente que tá sempre andando de bike, treinando, quando a gente fica algum dia sem andar de bike já é muito difícil. Você se sente bem andando de bicicleta, é muito bom. Bom, minha maior dificuldade é onde todos têm dificuldade. É, subida é difícil, descer da técnica é difícil. Então, a maior dificuldade é onde todos têm as mesmas dificuldades. Eu sou como qualquer um. Só sou mutante, só. Mas o resto é tudo igual. Sofro onde todo mundo sofre. Dificuldade onde todo mundo também tem. Nossa senhora, fiz demais. Toda a galera aí passa. É, Paim, é, Bruno. Tem gente que eu nem conheço e já é amigo. É bom demais isso. É muito legal. A galera gosta demais de estar nesse meio aí. E todo mundo que não participa, um dia participar de um evento de mountain bike se apaixona por causa disso. A galera é muito linda. Cara, a bike me proporcionou tudo. Assim, mentalmente, fisicamente. Me mudou 100%. Como pessoa e como atleta hoje, desde o começo, a bike me tornou uma pessoa mais forte. Com um pensamento mais concreto. E a bike é isso aí. Motiva a gente. Até a galera fala isso. Você motiva muita gente, mas tem muita gente que me motiva também. E isso é bom demais. Sem andar de bicicleta não dá, não. É muito difícil. A bicicleta, quando você muta em cima, é uma coisa... É igual quando um cachorro bota a cabeça pra fora da janela do carro. É aquilo. Você olha e vê ele... É tipo isso. É bom demais a sensação de liberdade. É você e a bike, né? Você não precisa de mais ninguém. Até quando eu aguentar. Até quando eu aguentar andar, eu vou estar andando de bike. E no próximo bloco, vamos conhecer o André, fundador da Soul Cyclos. Fica aí. A gente volta já. Música... Música... O André, fundador da Soul Cyclos, vai nos contar como é produzir bikes de qualidade aqui no Brasil. Vamos lá ver? Música... Eu sou empresário do ramo de serviço. Tinha uma trading, prestando serviço em comércio exterior. Eu já prestava serviço de importação por uma outra fábrica, por uma outra marca. Isso lá em 2008, 2009. Aí, quando estourou a crise internacional dessa fábrica, esse grupo, esse outro grupo, resolveu fechar a fábrica. E eu resolvi entrar no ramo. Resolvi começar um negócio. E foi assim, lá atrás, que começou a Soul Cyclos. Música... Pedalei quando eu era criança, né? Todo mundo começa a pedaleir e tal. Até, sei lá, meus 14 anos. Então, era mais por brincadeira. Larguei a bicicleta. Nesse retorno, na hora que a gente começou a trabalhar com o produto, a ter o contato com ele, aí a gente começa... Ah, então vamos lá, vamos dar uma pedaladinha aqui, dar uma pedaladinha aí. Daí, dali a pouco, veio um mosquitinho, picou a gente e contagiou, né? Aí, contagiou e juntando essas duas coisas, o empreendedorismo, né? Junto com a paixão, está fazendo com que a gente faça um trabalho voltado para ser a melhor marca nacional. O objetivo que a Soul tem é essa. Não é de ser a maior, é de ser a melhor, né? Então, esse é o... Música... Um feeling que eu senti, assim, ah, é uma marca que está saindo do mercado, ela vai deixar um espaço. Então, vamos tentar nós entrarmos e ocupar esse espaço. Eu até, na história toda da empresa, a gente lançou a marca, acho que nós lançamos no momento certo, lá em 2010. Realmente ficou esse vácuo. No lançamento da marca, foi um baita de um sucesso. Nós vendemos muito para o Brasil todo. Eu acho que até a Soul foi um case. E um exemplo, para hoje, a gente vem em uma feira dessa e você vê tantas marcas nacionais. Então, a Soul foi lançada, né? Mostrou para o mercado que isso era possível. Então, acho que todo mundo olhou e falou, um cara que não tem nada a ver do mercado vem e lança uma marca e ela consegue, ele vende, ela se torna uma marca conhecida. Por que não? Então, várias outras empresas importantes do segmento lançaram outras marcas. E aí, falando nessa questão que você falou, comecei numa crise, nós tivemos, estamos em outra, né? Há dois anos atrás, ali em 2015, né? Todo mundo sabe essa contribuição toda. Tivemos uma outra dificuldade. Foi aí que eu resolvi dar uma mudada de cara mesmo para o negócio. Então, aí a Soul começou num formato e daí eu resolvi realmente mudar esse formato e trabalhar num outro padrão, num outro segmento. Aí foi onde a gente resolveu até agregar mais processos no produto que a gente já estava fabricando aqui no Brasil. E aí a gente resolveu trazer um detalhe, que é a pintura e essa customização e essa personalização de pinturas. No Brasil, hoje, não é muito procurado isso. Isso, na verdade, nem existe, né? Mas você vai muito forte onde o ciclismo na Europa, né? Que é muito mais antigo, a paixão deles é muito maior. Isso é muito comum. Então, a gente resolveu trazer isso para o Brasil. E lançamos, estamos fazendo, está sendo um sucesso. Está sendo muito gratificante. É difícil. Eu sou apaixonado, né? Então, o bichinho pegou, mordeu. Eu não tenho uma modalidade de preferência. Eu faço mountain bike, participo de prova, normalmente de XCM, de maratona, né? E gosto de pedalar muito na estrada. Gosto das duas modalidades, mas sou muito mais fã. Gosto mesmo da speed. Eu gosto de pegar, pedalar numa estrada, sair e fazer uma longa quilometragem, uma boa subida, é o que desafia a gente, é desafiador e é muito gratificante, né? No final. Muito contente. Eu acho, não só falar uma questão que, para mim, a Soul trouxe para mim, trabalhar com bike trouxe para mim, não é só essa concepção, esse conceito de resultado, de lucro e de tudo mais. A gente tem hoje, no nosso produto, no nosso segmento, é uma concepção que resultado também é prazer, também é uma vida boa, é trabalhar com o que a gente gosta. E eu acho que hoje a gente tem tudo, a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente tem o prazer de ir todo dia para a empresa, às vezes não vamos embora da empresa, não é porque não tem muito trabalho, é porque a gente quer ficar lá mesmo e fazer as coisas. E o que eu falo, o que a gente faz com muito carinho, com muito amor, o resultado, o lucro é consequência. E o resultado, o lucro é consequência. Estou muito satisfeito. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais, dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo das bikes. Quer saber mais, rever alguma reportagem? É só entrar em tvcultura.com.br barra programas barra Vamos Pedalar. Fica comigo em Vamos Pedalar? Fica comigo em Vamos Pedalar